A difícil curva Switch Frontside nesta pista. Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2639. Vocês já viram aí nesta pista a execução de várias manobras, várias curvas. Neste momento, neste rolê, eu estou descendo a fanbox de Switch. Aí eu faço a curva Frontside no Quarter. Mas isso já foi apresentado em vários outros episódios anteriores. Qual é a novidade de agora? A novidade de agora é tentar fazer esta curva Switch Frontside pelo outro lado. Pelo outro lado é bem mais difícil, porque o formato da pista é totalmente diferente. Eu tenho que dar uma embicada ali pela 45 e aquilo ali dá um tranco ali muito forte. Então tem que ter bastante força. Eu já havia tentado fazer essa curva Switch Frontside aí neste trecho da pista e em outras ocasiões não consegui. Porém, com este Skate, esse Surf Skate da Nitro SK8, com os trunks especiais, trunks de bucha para simulação de surf, aí deu para conseguir, num instante 3 minutos e 20, aí tem aí a primeira execução que deu certo. Mas realmente foi um grande soadouro, foi uma grande batalha. Mas depois que pega o jeito, aí dá para repetir várias vezes a manobra. Então, mais uma missão está cumprida. A próxima missão para o próximo rolê é terminar aquela curva ali Frontside, no sentido de voltar para o lado ali da grama para retornar para a lateral ali da fanbox. Aí também vai ser um pouco mais difícil. Eu poderia ter tentado nesse dia, mas nesse dia eu já estava bastante cansado. Eu já estava aí no final do rolê. Então eu achei por bem deixar para outro dia. É isso daí, meus amigos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.